E aí cibernéticos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez vou ensinar de uma forma prática e rápida de como colocar saves nos seus jogos de PSP porque um tempo atrás eu também fiz um vídeo, ficou popular no meu canal como baixar jogos e colocar no PSP mais dicas de 2016 eu nem conseguia falar direito mas o vídeo está aí para quem quiser conferir também esse método aqui vai servir tanto para Android quanto para PC que é o que eu vou demonstrar aqui para vocês também vai servir para outros emuladores porque a galera disponibiliza os saves aí na internet tanto, sei lá, acumulador de Play 2, de Super Nintendo, de Xbox até os mais recentes aí, isso é uma coisa muito boa porque ao invés de você zerar o jogo e chegar lá naquela parte não, você consegue pegar o save que a pessoa disponibilizou na internet e já carregar ele como se fosse um memory card e já vai estar lá no final com todas as roupas, os itens, acessórios e por aí vai então isso ajuda bastante e agora ó, o emulador ele vem desse jeito acho que não tem muito segredo como que baixa ele eu baixei dessa versão aqui ó, que basta você extrair aqui do Inherit e ele já está pronto para ser usado isso é uma grande vantagem o emulador do PSP é muito prático, não tem que ficar configurando nada igual o emulador de Play 2 e alguns outros aí né então é uma coisa muito boa mas vamos supor que eu quero, sei lá, um save do God of War sei lá, God of War, Ghost of Sparta, James of Films, tanto faz daí cara, é muito simples, basta você procurar na internet é um vídeo bem rápido mesmo olha só, até deixei mais ou menos o jeito aqui que você pesquisa pesquisa o nome do jogo pesquisa tipo assim, God of War, James of Films, PSP Save Data Download vamos supor que eu quero outro jogo, dar de exemplo aí com o Tekken é o primeiro que vem na minha cabeça PSP Save Data Download ó, já tem diversos sites tem outro site até que eu recomendo esse daqui mesmo, ó, GameFAQS então aqui tem diversos sites, tanto... acho que todos os jogos tem, cara vocês podem vir aqui, ó, cheio de propaganda ó, pode vir e baixar qualquer um desses daqui, é bem levinho, ó, 26 cabais daí tem alguns saves que estão mais lá pra frente, né, que o cara zerou tudo tem outros saves que não daí você vai ter que achar o seu, acho que geralmente quando fica mais aqui pra cima os primeiros, ó, é os que são melhores não necessariamente, mas geralmente é assim, ó tem esse outro site aqui muito simples, cara vou até fazer o download aqui pra vocês verem, ó ele vai vir dessa forma, assim como o do God of War, ó vim aqui em descarregar então, vamos pegar o do Tekken aqui pra vocês verem que é o mesmo do God of War ó, extraí numa nova pasta vocês podem extrair aonde vocês quiserem mas eu joguei aqui numa nova pasta só pra não confundir vamos fazer então uma nova pasta porque ele sempre vai vir exatamente dessa forma, ó vai ter aqueles números ali vamos criar essa outra pasta aqui e fazer o mesmo com o Tekken só pra vocês verem que é igualzinho ó, que ele já liberou o Save Data e é esse daqui, ó alguns vem dois tem alguns que vem até três vocês viram que o do God of War olha só, ele veio com esses dois mas enfim, daí a gente faz o seguinte independente do número de pastas que ele vem aqui, ó com essa numeração U, CU, 9 cada uma vai vir mais ou menos dessa forma o que a gente faz? vamos abrir a pasta do PSP o local onde você instalou e procurar por Memória Stick vale pro Android também no Android ou mesmo iPhone basta você, quer dizer, iPhone não tem como, né? mas Android basta você entrar aqui nessa pasta e copiar fazer o mesmo processo que eu vou fazer só que não vai ter um mouse, né? mas é a mesma coisa dá pra você se basear assim ó, Memória Stick vem na pasta do PSP vem em Save Data vai fazer o mesmo aí no seu celular aqui não vai ter nada de início então eu tava usando o Save do God of War aqui basta você jogar aqui eu vou copiar e substituir mas de vocês não vai ter nada basta jogar aqui pronto, cara o seu Save vai estar funcionando 100% agora só pra finalizar pra mostrar que realmente funciona eu vou mostrar aqui o Save lá na frente vamos fazer o seguinte então vamos excluir ó, excluir agora eu vou mostrar o antes e o depois aí já entrou vamos vir aqui, ó ó os desafios tudo bloqueados eu tô bem no começo do jogo beleza agora vamos fazer o mesmo só que com o Save tá, beleza joguei o Save aqui agora a gente pode abrir novamente vamos ver carregar o jogo e agora vocês vão ver que ele já vai ter feito tudo certinho olha só todos os desafios abertos só o volume do jogo que tá bem alto aqui mas é isso então você vai poder utilizar com qualquer jogo lógico que tem algumas exceções que é um pouquinho mais complicado os jogos de final de geração aí mas no geral é isso eu espero ter ajudado não quero me estender muito aqui não esquece seu like que é importantíssimo beleza então é nóis aquele abraço de sempre até a próxima valeu e fui